Está à procura de uma hospedagem de qualidade é na Timberhost, meu irmão. Em qualquer compra que você ganha 15% de desconto. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo Unted, fechou? 1, 2, 3, go! É, rapaziada, beleza? Gordei aqui na varaquia. Fique. Danada. Vou pegar um gás aqui, ó. Graças a Deus, está tendo essa entrega para esse lugar aqui. Lugar para o Rio de Janeiro. Só o pessoal aqui inteiro. Só que a gente tem que ir encalado, né? Mas faz o que? É, rapaziada. Vou contar o cabelo hoje. Estou chegando aqui. Acho que é aqui. Só para o Vermelho passar aqui. Não me dê tempo, não. O pessoal está sendo tudo assaltado aqui. Vou ser mais ou não. Está aqui. Esse abatamento aqui, hein? A mulher falou para mim subir logo de uma vez. Olha o cara aqui na calçada aqui. O que foi, patrão? Tira um foto aí por quê? O que foi? O que foi? Tira um foto por quê? O que foi? 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 Eita aqui, né? Qual for? Vai entender. Um lugarzinho bonito, hein? Um lugarzinho aqui. Oi? Opa! O gás aqui... Desculpa, não liga, senão é que eu tô na minha casa, né? Eu fico à vontade, mas não liga, não. É, 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 tudo bem. Onde que é pra botar, senhora? Então, entra aqui dentro. O, o, o... É, é... É a melhor entrar aqui. Tenha vontade, tá? É, tá, tá bom. Aqui é a minha cozinha. Ó, aqui tem uma portinha, você pode colocar aqui, tá? São dois forninhos, então você pode colocar aí mesmo. Tá, tá, tá bom. Rapaz, eu botei o gás aqui. Olha essa moça. Rapaz, que eu não... É, 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 é... É, tia, deu, deu... Oitenta e cinco reais. Deu quantos? Oitenta e cinco? Ah, mas você não pode fazer mais barato? É, tia... Posso? Infelizmente não. Tá bom, então eu pago. Peraí que eu vou buscar. Nossa. Olha isso, rapaziada. Maravilha. Nossa, essa vista aqui... Essa vista é bonita demais. A gente mora aqui num apartamento desse aqui um dia, quem sabe. Essa vista aqui é maravilhosa. É, é linda. Eu adoro ficar aqui. Logo quando eu acordo de manhã. É, demais. Toma. Pode pegar aqui, ó. Obrigado. Nada. Nossa. Eu te acompanho até a porta. Ok. Você pode ir na frente, tá? Tá bom. Nossa. Mas que eu vou voltar aqui, hein, rapaziada. Chegar aqui e entregar o gás aqui sem querer. Pá. Tchau, tia. Obrigada, tá? É. Como é que é o seu nome? É, Gordinho. Ah, prazer, Gordinho. Sou Fernanda. Prazer. Tchau. É, rapaziada. É, agora tem que ir lá na favela lá. Se não me engano, esse gás aqui tá no nome do Borba. Cadê a moto aqui agora? Eu tô perdido. É uma paisagem muito bonita. É, agora tem que ir lá na favela lá. Rapaziada, tamo chegando aqui na favela. Se eu não me engano, esse aqui é lá. Ó. Traque pelo bar aqui mesmo. Rapaziada, se quisesse, tu tá aí hoje não. Só uma check, bro. Valeu, Boba. E aí, Gordinho. Mesma, mano? Mesma. Ei, o gás é pra tu? Ué, pra mim é magia toda de saída, mano. Faz assim, ó. Deixa na varandinha ali, tá ligado? Fermeza. E aí, gostei da magrela, hein, mano? Pô. É, essa aqui tá bonita. E essa tua aí, pô? Bonito. Ah, essa minha aqui é a minha princesa aqui, enfim. É, essa tá aquele jeito, hein? É, mano. Vou botar ele pra não te atrasar, pô. Vai lá, vai lá. Tá tranquilo, né, mano? Tá se envolvendo com o pessoal do movimento não, né? Tô nada, pô. Tô tranquilo, ó. Aí sim. Trabalhar, rapaz. Isso aí, valeu. Você me pega o dinheiro aí pra ele, rapaziada. Ó, a caseira dele aqui. Maneirinha. A moto aqui, então, hein? Ô, ô, ó. Fala aí. Vai me pagar depois ou me pagar agora, meu? Ah, pagar agora, mano. Toma isso. Me deixa esse dinheiro, né? Eu esqueci, mano. Tô com muita pressa. Tô atrasadão, tá ligado? Pegou aí? Peguei, peguei. 85, é? É isso aí. Fechou, mano. Valeu, mano. Valeu. Não, eu já queria me deixar no vácuo aí, o dinheiro. É a parte dele. Moto top. Deixa eu estar lá em casa lá, vou trocar de roupa aqui. Pegar só um monte aqui mesmo, vou lá cortar o cabelo. Ah, não. O carro patrão tá aí, deixa eu botar aqui. Deve tá aí, trabalhando. Fazendo a contabilidade. É difícil. Rapazes, eu troquei aqui de roupa aqui. Agora, vamos lá cortar o cabelo lá. A bicicleta tá aqui no canto já. Então, é isso aí. Vou botar a câmera aqui na mão de novo aqui e já vou também. É, rapaziada. Pegar a bicicleta aqui, vamos lá cortar o cabelo ali. Só fala que essa tiazinha aqui é boa. Ela não se corte mó da hora lá. Um chaco, um disfarçado. Acelera aqui. Essa bicicleta aqui tá... Tá meio ruimzinha já. É só achar aqui que eu sou meio perdido aqui. Moro aqui e não sei onde é. Acho que depois se pôs aqui. Cadê? Aqui. Desce aqui. A tiazinha. Opa. Bom dia, tio. Oi, lindinho. Que posso te ajudar? É, tio. Eu queria lançar um cortizão aí, ó. Botar o cabelo pra volta aí. Passar aquele gel. Ficar aquele pique. Rapaz do lado aí. Então vem cá, vai. Fica à vontade, viu? Vai sentar aqui, então, tia. Aqui. Deixa eu só a cadeira aqui. Vou botar aqui que essa daqui tá meio ruim. Aí, tia, as paquias do escanto aqui, ó. Certo. Botar ele pro alto aí. Passar um gelzinho. Deixa ele altão. Tá bom. Deixa eu pegar a maquininha aqui. Tá, tia. Baixa a cabeça aqui. É, tia. Pode levantar a cabeça já? Pode, queridinho. Vai. O que você achou? Pô, tia. Tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? Ué, não, ué. Você pediu, eu fiz. Pô, tia. Foi pra você raspar do lado. Deixar o cabelo em cima alto, tia. E pintar. E pintar de rosa. Eu não falei pra pintar de rosa, não, tia. Só tá meio doida. Tá bom, sim, amor. Tá espalhaçada com a minha cara, não tá não, tia? Não. Você pediu, eu fiz. Tá espalhaçada com a minha cara. Olha lá como ficou meu cabelo aí, rapazinha. Não. Não, não vem nesse salão aqui, não. Agora só vai raspar a minha cabeça e eu não vou pagar nada, não, pô. Vai pagar sim, queridinho, tá? Vai mamar. Não, não, só vai raspar, passar zero aí agora. Vai mamar. Quê? Vai mamar. Aham, mostrar o que tu vai mamar aqui. Bora, raspa aí, tudo aí. Deixa eu raspar então, pegar a minha queninha. E agora tu vê, tem que ficar careca aí por causa da senhora, pô. Aí, tá lindo. Você ficou lindo. Por quê, tia? Tá lindo. Por quê? Então, te bato aqui por causa da lei Maria da Penha. Maria da Penha, não vem nesse salão aqui, não. Não, me dá um beijinho, vem. Me dá um beijinho, dá uma porrada. Ai, nossa. Tem a câmera aqui. Rapaziada, não vem nesse salão aqui, não, hein. Olha o que a mulher fez comigo aqui, ó. Isso nada, é ele que pediu. Meu cabelo de rosa. Eu pedi o quê? Sério, é doida, é? Eu tô gravando aqui e tu fala que eu pedi. Tô ficando doida, é, tia? Nem deu conta de me comer, né? Fraco. Eu não vou apagar nada também, não. Pô. Agora tu vê? Não precisa apagar, não. Comer o mal comido, mas tá bom, né? Fazer o quê? Ah, vai se ferrar, vai, tia. O que passaram aqui, ó? E aí, oi? Agora tu vê? Aí tem que ficar careca. Aí, se... Tá tudo dando certo, tá tudo dando certo. Aí, cada coisa. A gente tá a bicicleta aqui. Esse vlog do Godinho vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, deixa aquele like. Não esqueça de se inscrever no meu canal. E olha só o que que essa mulher fez no meu cabelo, pô. Pra tu ver como tá a vida, né? Tá tudo dando certo. Até isso aí. Fui! Tá tudo dando certo, tá tudo dando certo, tá tudo dando certo.